Teu lar, mude as coisas de lugar Eu sou uma casa, amor, amor Eu sou teu lar, mude as coisas de lugar Tens liberdade aqui, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito de Deus Tens liberdade aqui, Espírito Santo Santo Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu bar, mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu bar, mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sabe a minha alma, ele sabe a minha alma, o teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sabe a minha alma, ele sabe a minha alma, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu bar, mude as coisas de lugar. Amém.